Passemos agora ao próximo ponto da pauta referente à deliberação sobre os processos submetidos à apreciação da diretoria. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento dos processos. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. O primeiro item da pauta é o processo número 00058 075676, barra 2012, traço 33. Assunto, proposta de termo de ajustamento de conduta, TAC, a ser celebrado entre a NAC e a Top Line Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, LTDA. Diretor-relator, Cláudio Passos Simão. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Obrigado, senhora Ana. Esse processo venceu o prazo dele e eu estou pedindo a extensão dele para a relatoria na próxima reunião. Por favor. Sem problemas. Obrigado, senhora Ana. Obrigado. Obrigado.